é muito gratificante sabe eu só fui parar para perceber mesmo quando a gente ficou lá em cima do pódio sabe a bandeira subindo fiquei todo arrepiado foi que chegou a hora sabe a gente pensou mais ou menos assim mas quando chega na hora aí você fala meu é verdade é muito é muito bom assim é o bolso atleta tem me ajudado bastante sabe ainda mais para a galera que vai começar agora tipo essa medalha tudo que tá acontecendo no skate em geral vai ser muito bom e tendo esse esse recurso do governo vai ser mas ser essencial para a galera continuar sabe porque não é fácil não não é muito fácil gera um custo e tendo essa ajuda beneficia muito o esquitista E aí